O primeiro numeral, que nós vamos estudar daqui a pouco, são as divisões dele, mas eu vou definir o numeral. O numeral é a classe de palavras variável. Elas flexionam em número e gênero, em número singular ou plural e gênero, na questão de representar o masculino e o feminino. É encarregado de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Em outros termos, numeral é a palavra que indica em termos numéricos o número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Então, numeral é exatamente isso. Você tem aqui um desenhozinho do primeiro, segundo e o terceiro colocado. Me lembra a minha filha na escola dela, um dos dias que eu me senti mais orgulho dela e ela ficou toda feliz. Era corrida de... com uma batata na colher, né? Corrida de batata. Aí se botava a batata na colher e ela foi andando, andando, andando. Ela era pequenininha e chegou em primeiro. Gente, pra um pai, você não faz ideia o que é isso. Só quem é pai pra entender. E ela chegou em primeiro, aí ela recebeu um prêmio, me abraçou. Falou, pai, eu ganhei. Eu falei, você é demais. Eu já sabia que você ia ganhar. Mas, na verdade, eu tava morrendo de medo da batata cair no final e alguém ultrapassa ela. Mas você viu que a posição da minha filha era o primeiro lugar? Sendo a posição o primeiro lugar, isso quer dizer que aqui eu tenho, então, uma colocação pra ela. Ela foi primeiro, só que teve o segundo colocado. Alguém foi segundo. Aí a gente sabe que ali teve o segundo colocado. O segundo colocado também representa alguém, a classificação de alguém. O tempo todo você é primeiro, segundo, terceiro, último. Você é alguma coisa. É isso que é numeral. Numeral é a quantidade, quando você conta objetos, coisas, e aparece uma quantidade. Quando você determina, às vezes, uma sequência de colocação, isso tudo representa o numeral. E aí E aí Obrigado.